Fala galera! Aqui é o Nathan do canal, quer saber? Toda marca precisa de uma logo, não é? Ela serve para identificar a empresa. Por exemplo, quando você vê aquele M amarelo com fundo vermelho, você sabe que é o McDonald's. Então, mesmo todo mundo conhecendo essas logos, nem todos sabem o significado delas. E é isso que você verá no vídeo de hoje. Assista até o final. Mas antes, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho para receber os nossos vídeos, deixa o like para ajudar o canal caso você tenha gostado e não se esqueça de compartilhar com as pessoas que você conhece. Mas chega de conversa e vamos para o vídeo! E essa logo aqui, você sabe qual é? Se você disse Hyundai, acertou! Ela foi criada em 1967 por Sanjuyang, na Coreia do Sul. E com certeza você já viu algum carro dela, como o HB20, por exemplo. Você deve estar pensando que a logo representa a letra H, inicial da empresa, mas não é isso. Ela representa o aperto de mão entre dois homens, simbolizando a venda de um carro. Em seguida, temos a logo da Amazon. Ela é a empresa que foca no comércio de eletrônicos e tecnologia. Ela foi uma empresa criada em 1994 por Jeff Bezos. Ele era a pessoa mais rica do mundo, porém não é mais, agora é a segunda pessoa mais rica do mundo. Voltando à marca. Se você olhar direitinho, você vai ver que debaixo do nome da marca tem como se fosse uma setinha. Mas se você olhar bem direitinho mesmo, você vai ver que a setinha começa da letra A e termina na letra Z, que representa a variedade de produtos que eles têm. Ou seja, produtos de A a Z. Agora vem a Adidas. Com certeza você conhece essa marca por conta de seus tênis famosos. Ela foi criada em 1949 por Adolf Dessler, que juntou o seu apelido, Adi, e as três primeiras letras de seu sobrenome para criar o nome da marca. As três linhas brancas inclinadas foram feitas para lembrar uma montanha, representando os desafios que os corredores têm que enfrentar. Essa daqui você também deve conhecer. Ela é uma marca de roupas que foi fundada em 1933 na França por um tenista chamado René Lacoste. A origem de sua logomar é muito simples. René Lacoste era muito boa em todos os jogos que ele fazia, então foi apelidado por crocodilos por seus fãs. Por isso, um crocodilo representa a empresa. Você conhece essa marca aqui? O nome dela é Ehring, e é muito conhecida por conta de suas roupas. Ela foi fundada por Bruno e Hermann Ehring, dois irmãos alemães que moravam aqui no Brasil. Além de ser o sobrenome dos irmãos, a palavra Ehring significa arenque, uma espécie de peixe de águas frias que está na lobo da marca. Portanto, os dois peixes representam os dois irmãos. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Coloca aí nos comentários outra logo que você gostaria de saber o significado. Aí um dia nós faremos a parte 2. E não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito e fazer aquelas coisas que a gente fala no início. E também lembre-se de seguir o nosso Instagram, arroba quersaber65. Lá a gente posta curiosidades e avisa quando tem vídeo novo. Próximo sábado, às 3 horas da tarde, esteja aqui, pois teremos um vídeo novo bíblico. Deus te abençoe e... Tchau!